Lá vem o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, nem que o regue é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te conversei na madrugada Dança, pô lá, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te conversei na madrugada Dança, pô lá, que hoje vai rolar o tchê-tchê Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te conversei na madrugada Dança, pô lá, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te conversei na madrugada Dança, pô lá, que hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Gustavo Lima e até de madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você